Mesmo debaixo de chuva, milhares de servidores municipais de São Paulo protestaram ontem pela retirada dos projetos do prefeito Ricardo Nunes que atacam direitos da categoria. Os trabalhadores também aprovaram a continuidade da greve iniciada há duas semanas e novas mobilizações para barrar as propostas. A reportagem de Rodrigo Gomes. A pressão de cerca de 40 mil servidores municipais da capital paulista derrubou nesta quarta-feira a votação de dois projetos que atacam os direitos da categoria. O presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Leite, do DEM, havia convocado sessões noite adentro para votar os projetos de lei 650 e 652 de autoria da gestão Nunes. O primeiro altera o sistema de remuneração dos servidores de nível médio e básico de vencimentos para subsídios, uma manobra para promover maior arrocho salarial nesses trabalhadores. O segundo reduz de 10 para 6 o número de faltas abonadas anuais e permite descontar períodos de licença-saúde nas férias dos trabalhadores. Para o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sérgio Antiqueira, foi um dia de vitória importante, mas a greve continua até a retirada dos projetos da Câmara Municipal. Hoje é um dia de vitória. Lógico, é sempre vitória parcial que a gente quer tirar da Câmara, não só tirar das sessões. É, mas é importante que, diante da grande quantidade de servidores na porta da Câmara, um dos projetos que estavam em votação, um dos projetos que têm amenidade dos servidores, mas que têm retirada de direitos com falta, uma questão das faltas, eles não abonariam, eu teria que fazer compensação, mas principalmente as férias, no caso de quem tem licença médica, imagina alguém com sequelas de Covid que tem que ficar afastado esse tempo, enquanto ele estiver afastado não conta mais, ele perde o direito de férias proporcional a esse período. Então imagina os sequelados de Covid que não tem como comprovar que adoeceram por conta do trabalho. Então a gente, é um projeto que a gente precisava ser retirada, essas partes aí que acabam com o direito dos servidores. Além desses projetos, os servidores lutam contra o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 7, de 2021, também apresentado pelo governo Nunes, que institui uma nova reforma da Previdência apenas dois anos após a primeira. A proposta determina que os servidores aposentados, que ganham a partir de um salário mínimo, contribuam com uma alíquota de 14% para a Previdência Municipal. Hoje, esses trabalhadores são isentos. A justificativa da Prefeitura é que a Previdência Municipal é deficitária, mas utiliza um cálculo que considera a situação daqui a 75 anos, inflando os números e fazendo crer que o rombo de R$ 170 bilhões é atual. O projeto também ressuscita a proposta de colocar os servidores em um plano de Previdência Privada com capitalização, separando os trabalhadores em dois grupos. Os trabalhadores avaliam que essa proposta só vai ampliar o déficit, que eles acusam ser causado pela ampla terceirização de serviços em detrimento da contratação de servidores concursados. Como proposta para resolver efetivamente o problema, os servidores propõem a criação de uma taxa a ser cobrada no repasse das organizações sociais para suprir o déficit da Previdência. A oposição elaborou um projeto substitutivo, que altera substancialmente a proposta do governo Nunes, como explica o vereador Eduardo Suplicy, do PT. Um substitutivo ao projeto de 2007, que mantém apenas três aspectos da proposição. a destinação de imóveis para a manutenção do regime de Previdência, a destinação do produto de arrecadação do imposto de renda para a manutenção do fundo de Previdência, e a alíquota adicional de 6% em relação às aposentadorias devidas pelo município. Por fim, cria a alíquota complementar referente aos contratos de terceirização devida pela Prefeitura de São Paulo ao fundo financeiro. A municipalidade recolherá anualmente 7,182%, referente aos valores liquidados na modalidade de transferência sem instituições privadas, sem fins lucrativos. Enquanto tenta confiscar os salários dos servidores aposentados, o governo Nunes conseguiu aprovar o aumento de salários dos cargos comissionados na última terça-feira. A proposta prevê aumento médio de 30% nos salários dos funcionários não concursados que ocupam cargos de confiança, aqueles indicados pelo prefeito e seus aliados. O texto atrela os salários dos subprefeitos, chefes de gabinete e secretários adjuntos, entre outros, ao salário do prefeito, que no ano que vem vai subir 46%, chegando a R$ 35 mil. A justificativa do governo Nunes é que o projeto melhora a gestão do quadro de cargos das secretarias e simplifica a remuneração por subsídio, reduzindo o pagamento de gratificações. Para Antiqueira, a aprovação desse projeto é uma vergonha e mostra os reais interesses da gestão Nunes com o projeto da nova reforma da Previdência. É uma vergonha um governo que vai aumentando os maiores salários da Prefeitura, já vai ter aumento do prefeito em 46%, dos secretários em 46% em janeiro. Ele aumenta o IPTU dos mais pobres, reduz o IPTU dos mais ricos e desconta os salários de aposentados. Essa é a política deles, o Robin Hood é o contrário da Vestas. Ele rouba dos pobres para dar para os ricos. O projeto é mais um exemplo disso. A nova reforma da Previdência Municipal foi aprovada em primeira votação há duas semanas. A segunda votação do projeto está prevista para entre os dias 9 e 15 de novembro, após os trabalhos da Comissão Especial que analisa o texto. Hoje, dia do servidor público, os trabalhadores voltam às ruas em protesto contra as propostas que prejudicam o serviço público em âmbito municipal, estadual e federal, a partir das 14 horas em frente à Câmara Municipal. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão 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 As notícias que os outros não dão